Gente, ele tá desmontando aqui, eu tô ajudando ele, não tem o força, né? Ele começou tirando pelas gavetas, depois tirou as portas de correr, né? Depois essas partes de trás aqui, ó. E uma parte que tinha que ter em cima, né? Em cima e do lado, do lado e de cima e do lado. Tirou, agora falta isso aqui que tá difícil, ó. É que a gente não tem parafusadeira, né? Essas partes aqui, ó, tá difícil, ó. Vendo ali, ó. Aqui também, ó. Agora o certo é tirar aquela parte de cima, né? O certo é tirar a prima. A parte lá de cima. E depois tirar de baixo, conseguir tirar aquele parafuso. Isso tá difícil de tirar. Isso aqui eu acho que tem que tirar logo também, né? Isso aqui, ó. Né? O guarda-roupa tá quase, 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 quase. Gente, olha. Olha aqui, não foi parar, ó. Olha onde foi parar, gente. O guarda-roupa. Porque amanhã o moço vai vir buscar, né? Minha noite vai vir buscar. O guarda-roupa. O guarda-roupa vai vir buscar.